A Hyundai mostrou à imprensa a nova picape Santa Cruz, uma espécie de Fiat Toro nas dimensões, na proposta de mercado e na concepção técnica. A Santa Fe usa chassi monobloco como veículos de passeio e tem design mais esportivo e ousado, diferente das picapes raiz, mais musculosas e quadradas. A picape usa muito as linhas de design da recém-lançada Tucson, bem como o interior que praticamente repete as linhas do SUV. As rodas são de 18 ou 20 polegadas, o painel de instrumentos é totalmente digital e a central multimídia é de 10 polegadas e integrado ao console central, como opcional. A Kassama tem vários compartimentos modulares para o armazenamento de pequenos objetos. Na eletrônica embarcada, a picape terá mecanismos como prevenção de colisão dianteira, assistente de manutenção de ficha como equipamentos de série. Outros equipamentos de monitoramento de trânsito através de câmeras e sensores estarão disponíveis como equipamentos opcionais. A motorização terá duas opções de 2.5 litros, uma versão aspirada, de 180 cavalos, e outra turbo alimentada, de 275 cavalos. A Santa Cruz será fabricada nos Estados Unidos e será vendida a partir do segundo semestre no mercado estadunidense. Inicialmente, não há previsão de chegar do mercado brasileiro, mas dada a semelhança de sua concepção com a Fiat Toro, pode vir para tentar tirar mercado das versões mais caras dela, já que como importada chegará com preço bem alto. E aí, pode ser paro para a Fiat Toro? Comente aí embaixo. Se quiser, colabore com o nosso canal, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho